Sempre um prazer muito grande estar aqui em São Carlos. Temos duas unidades importantes da grande rede Embrapa. Somos 47 unidades em todo o Brasil e duas unidades importantes aqui na cidade de São Carlos. A Embrapa Instrumentação Agropecuária e a Embrapa Pecuária Sudeste. São Carlos é um local privilegiado para se estar, uma cidade voltada para a ciência, com excelentes universidades. Estamos realizando um belíssimo trabalho aqui. Hoje é um dia especial, é o dia da sucessão gerencial da nossa Embrapa Pecuária Sudeste. Uma unidade que tem dado contribuições fundamentais para a pecuária brasileira. Tanto do ponto de vista da produtividade, agora mais recentemente com atenção muito grande para a sustentabilidade da pecuária. Nós estamos aqui numa estrutura nova, o laboratório de agricultura de precisão, um laboratório avançado, talvez o mais moderno no Brasil e, quiçá, na América Latina, que busca desenvolver instrumentação, processos para a agricultura e pecuária de precisão. Estamos muito interessados em posicionar a agropecuária brasileira na fronteira do conhecimento e a agricultura e a pecuária de precisão serão importantíssimas para a gente aumentar a eficiência e, obviamente, a produtividade e a sustentabilidade da nossa agropecuária no futuro. As nossas unidades aqui em São Carlos estão dando uma contribuição definitiva nesse caminho, nessa trajetória. Estamos, portanto, muito felizes de visitar novamente São Carlos e participar aqui desse momento tão importante para a nossa empresa. Presidente, agora falando um pouquinho da Embrapa em geral, o que o senhor pode trazer de novidades? A gente sabe que teve um programa desativado que o senhor está reativando agora, em 2014. O que mais a gente pode guardar de novidades da Embrapa agora para 2014? São muitas coisas que estão acontecendo. A Embrapa é uma empresa sintonizada com a nossa realidade. Estamos muito conscientes que vivemos um momento de mudanças intensas, mudanças do ponto de vista de mercados, mudanças do ponto de vista da maneira como a sociedade olha para a agricultura e a produção de alimentos, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade e a segurança alimentar para o futuro. Uma das coisas importantes que estamos realizando nesse momento é a consolidação do sistema de inteligência estratégica da Embrapa. É uma plataforma através da qual nós estaremos fortalecendo a capacidade da Embrapa de estudar cenários, de fazer a modelagem de futuros possíveis para que nós possamos antecipar os grandes desafios, os grandes riscos e as grandes oportunidades para a agropecuária brasileira. Então um dos nossos principais projetos nesse ano de 2014 é a consolidação do sistema de inteligência estratégica da empresa, que nós chamamos de Agropensa, uma plataforma que eu tenho certeza vai ajudar a agropecuária brasileira a se posicionar bem, a mirar nos alvos mais importantes e adequados e ajudar a nossa agropecuária a seguir em frente, cada vez mais competitiva e cada vez mais sustentável. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web